O P.S. associa-se a este voto de congratulação pelos 60 anos do Jardim Botânico, o Engenheiro Rui Vieira. A botânica e a flora da madeira sempre despertou, depois da sua descoberta, muito interesse por parte de naturalistas e curiosos nesta área científica. A madeira recebeu ao longo dos séculos muitos naturalistas que cá vieram catalogar, descrever e até classificar a nossa flora. O facto de sermos ilhas, a nossa flora, sofreu evoluções e criou endemismos, fruto da evolução separada do espaço continental, num processo de especiação. A teoria que revolucionou o mundo, de Charles Darwin, a teoria da evolução e das origens das espécies, Muito desse trabalho também foi feito com base em estudos que Charles Darwin fez, dos trabalhos que naturalistas tinham feito na região autónoma da madeira e observado o evoluírio das nossas espécies separadas do espaço continental. O Jardim Botânico é também o repositório da nossa diversidade botânica. É um espaço de visita para locados e turistas e, como tal, este património cultural, o Partido Socialista associa-se aos 60 anos do Jardim Botânico.